O caminho percorrido para estar hoje na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre não foi fácil. E para isso, a Escola de Música da OSPA teve papel fundamental. Dos 89 integrantes da orquestra, cerca de 50% foram alunos da escola. Profissionais como o Adolfo, que quando chegou na escola, foi despertado para esse instrumento exótico, o fagote. Era uma escola gratuita, que eu fiquei sabendo por colegas de colégio. E procurei a escola, gostei muito de todo o funcionamento, me destaquei ali e pude escolher o instrumento. No caso, deu a sorte, o instrumento que eu me interessei, era um instrumento que a escola tinha um ou dois exemplares que pôde me emprestar. Com esse apoio, deu para fazer todo esse início do estudo. Éder é outro exemplo. Passou de aluno a músico profissional e agora é professor da Escola de Música. Era impossível pagar por aulas de música. Eu não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro para me manter. Se não fosse a Escola da OSPA, seria impossível ter chegado onde cheguei, sem dúvida nenhuma. Bom, acompanhamos aí, então, dois depoimentos de hoje músicos da OSPA, mas que já foram, já participam, já foram alunos da Escola de Música, do Conservatório Pablo Conlos, importante maestro, que regeu a OSPA por muito tempo. Sim. E hoje estão na orquestra. Não sei se tem outros exemplos, maestro. Temos vários exemplos ali. Tem mais, eu acho que uns oito ou dez músicos da orquestra que passaram pela Escola de Música. Ela gerou muitos frutos. E não só músicos da OSPA. Tem muitos músicos aqui em Porto Alegre. E não só de orquestra, que fazem música popular também, mas que tiveram uma formação muito sólida ali na Escola de Música. E hoje estão trabalhando aí, são profissionais da música, né? Então é uma escola que tem uma história. E agora retomamos no ano passado e as coisas estão acontecendo rapidamente. Muitas alegrias ainda vai nos dar essa escola. Espera, e a Anísia já deu aula na escola. Eu dei durante um período, quase antes de fechar a escola, eu substituí uma colega nas aulas de teoria e percepção. Bom, mas a escola, a Escola de Música da OSPA, vai entrar em reformas. E eu queria falar um pouquinho desse projeto com vocês. Eu não sei se a gente faz antes do intervalo ou depois do intervalo. Vamos começar falando então, primeiro, sobre o projeto. A gente lançou um projeto de financiamento coletivo. Não que o Estado não pudesse fazer essa reforma, é que o Estado demora para fazer isso. Você tem que licitar, tem todo um processo, uma empresa vencedora, aquelas coisas todas que levam um ano, a gente sabe. E não é por mal, é porque é importante para preservar que as coisas aconteçam corretamente. Mas a escola não podia esperar. Então a gente lançou esse projeto e foi muito bem recebido. A nossa meta era 59 mil e 60, nós já captamos 66 mil até agora, já temos mais uns dias. E a gente quer continuar, porque a gente botou o básico para a reforma. Mas se a gente conseguir captar mais, nós queremos trocar algumas aberturas também, que estão muito velhas na escola e precisam ser trocadas também. Claro que dá para viver com elas assim, mas se a gente captar mais, a gente vai fazer também essa reforma. Mas ali vai fazer uma pintura nova em todo o prédio, colocar condicionado. A gente está acompanhando agora só um pouquinho, só para não deixar as imagens do primeiro concerto, aquele concerto em homenagem à TVE, lá no Araújo Viana. A gente está acompanhando um pouco a apresentação, a abertura de temporada e da orquestra, uma homenagem à TVE, acho que foi esse mesmo? Isso sim, é. Isso. Músicas de filme, homenagem à TVE e à FM Cultura, 40 anos e 25 anos. E 25 anos da FM Cultura, eram trilhas de filmes, que foi muito bacana e depois foi apresentado com uma repercussão bem grande, muito importante. Foi muito legal. Mas voltando às obras, então... Então, o que a gente já conseguiu arrecadar, a gente vai fazer essa pintura geral, tem alguns rebocos, tem que retirar, colocar de novo, arrumar as paredes. Ar-condicionado, que é fundamental, tanto no inverno quanto no verão, é impossível trabalhar assim com esse verão que teve, então era impossível, não tinha como ter aula ali. Alguma outra sala tem que fazer uma reforminha de piso também, então, para essa parte o dinheiro já está lá, vamos conseguir fazer. A parte da segurança também, a segurança de entrada e saída da escola, que é muito importante, porque a gente está com um movimento grande de alunos, né? E são nos três turnos, dois turnos? São praticamente três turnos. Nós temos quase tempo, porque a gente vai até às oito da noite, né? Então, pega aquele finalzinho ali que é... Que é um final movimentado, mas que é importante. Então, é muito legal essa participação da comunidade, né? Mais de 400 pessoas doaram ali, então, isso é legal porque as pessoas se apropriam daquilo que realmente é do povo, né? A OSPAL é do Estado, a escola de música da OSPAL é a única escola gratuita, né? Então, as pessoas acreditam nisso, acreditam no nosso trabalho, isso é realmente muito gratificante para nós, quando as pessoas também... A sociedade participa e se envolve, porque tem que ser exatamente dessa maneira, tem que haver esse envolvimento para que as coisas aconteçam, né? Então, a nossa parte que ali é fazer um ensino de qualidade está sendo feito, né? Então, agora, essa parte da sociedade também já foi, cumpriu, os alunos estão lá sedentos, né? Aprendendo e tal. E agora a gente começou também com a escola, com a orquestra da escola de música. É, que acolhemos. Né? Começamos a ensaiar também, ou seja, é um trabalho muito legal. Quem é aluno também participa de uma orquestra. Todos os alunos participam. Todos? Todos. É como uma disciplina da escola, então, eles têm que... Todo mundo que entrou lá vai participar dessa prática coletiva, que é fundamental para a formação deles. A gente já continua falando, agora a gente faz um brevíssimo intervalo e já voltamos.